Ele que é o leiteiro, famoso aqui no Morumbi, veio tomar um açaí Galera aqui no carrinho, é isso aí, tomando um açaizinho, galera esperando, pessoal do Rio de Janeiro Pessoal de Mato Grosso do Sul, alívio ali, fazendo bagunça E aqui, ó quem tá chegando aqui, ó Vem de onde? Vim do Porto Belo Porto Belo, quantos quilômetros? 1.200 1.200 quilômetros? 1.200 quilômetros É bom? Seja bem-vindo, experimenta aí Tem o Britella? Tem o Britella, sabe o que é Britella? Não sei o que é o Britella Brigadeiro de Ninho e Nutella, beleza? Prova ali, é top, hein? Ah, nunca comi Galerinha do YouTube, estamos aqui no nosso carrinho, na Avenida Mário Filho, frente ao Dom Pedro Hoje, que dia, Jair? 18? 18 do 12, véspera de Natal, véspera de Ano Novo Graças a Deus, bombando o carrinho E a presença do cara aqui, ó Criador do canal do Ramão Tranquilo? Tranquilo Com um açaí Isso aí, ó Vai tomar um açaí? De Porto Belo Galera, agradecer primeiramente a Deus E a todos os meus seguidores, inscritos do canal do YouTube, canal do Ramão Carrinho Bombando hoje, dia 18, 12, véspera de Natal, Ano Novo Deus abençoe cada um de vocês Acho que não"! 拿 de Natal, não é? Não, não é? Não é? Não. 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 Obrigado.